Seguinte pessoal, eu tô ao vivo aqui na Twitch agora, mano, eu vou realizar a doação das 250 skins Eu tinha feito via formulário, mas dei alguns erro no formulário, teve muita gente duplicando o formulário Não bateu a meta todo, então o que eu vou fazer? Eu tô ao vivo agora na Twitch, beleza? E mano, é só ir lá, mandar seu play de RL no chat pra estar recebendo uma skin, são 250 skins de 1 a 5 reais Tem algumas ateles de 20 reais também que eu vou ser sorteados lá, então bora lá, correndo, beleza?